PUC TV Esportes, oferecimento Tatico, barato todo dia. É isso aí, tá no ar o PUC TV Esportes com as notícias do futebol goiano. Vamos começar falando do Vila Nova. O goleiro Edson foi apresentado no clube e falou sobre esse desafio de vestir a camisa do Vila Nova. Tem o Wagner aí, né, que é um jogador experiente, conhece bem o futebol goiano. Tem o menino também, o Gabriel, que jogou o último jogo, eu acompanhei. Tem um futuro imenso pela frente. Aí quem tem a ganhar com isso é só o Vila. A gente vai trabalhar, tem a pré-temporada, vamos trabalhar todos juntos em busca de... Todo mundo quer jogar, né, então um respeitando o outro. E vai jogar aquele que tiver em melhor condição, aquele que o professor Vladimir escolher. Eu espero que eu possa ser escolhido aí, vou trabalhar pra isso. Pra que eu possa estar ajudando o Vila aí a conquistar as vitórias. É, o Edson tá saindo de reserva do Goiás, às vezes até terceiro goleiro, né, que ele revezava a reserva com o Arley, né. Agora o objetivo dele é ser titular do Vila Nova, né. E tem que ser. Dos contratados, entre ele e o Wagner Bueno, o Edson é bem mais goleiro. O Edson foi titular... Como é que você sabe? O Edson foi titular em alguns jogos do Goiás e foi bem, e foi bem. Lá no sul do país, ele jogou em Santa Catarina, se não me engano, um jogo contra o Criciúma ou Figueirense. Não tô bem lembrado. Jogou também contra o Coritiba. Eu gostei das atuações do Edson nas oportunidades que teve. O Marcos Vinicius também, né, tô vendo a imagem dele ali. É, foi apresentado também. Outro reforço contratado pelo Vila na temporada. Eu lembro do Marcos Vinicius na base. Muitos jogadores foram contratados, eles já estão treinando, só que eles vão apresentando aos poucos. E hoje, sete e meia da noite, lá no aeroporto Santa Genoveva, vai ter uma festa. O quê? A chegada do Frontini. Frontini tá chegando? Frontini chega hoje, sete e meia da noite. Que beleza, hein. E nós vamos acompanhar, o torcedor vai fazer uma festa. Porque ele é goleador, ele tem uma identificação com a torcida, e a torcida promete recepcioná-lo no aeroporto. Na divisão de acesso, eu não tenho dúvida que ele vai corresponder, né. Agora... Vamos ver na Série C, né. Série C é outro departamento. Porque no Botafogo ele teve dificuldade, né, no Botafogo. Não foi bem, não foi bem. E eu achei ele no próprio Vila, achei ele alto e baixo, assim. Não vi ele, na maioria dos jogos, indo bem, não. Porque todo jogo não tem jeito. Agora, na maioria, eu não achei. Tomara que dê certo. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato todo dia, pra você fazer as compras por esse final de semana. Olha só, o sabonete flor de IP, suave, 90 gramas. O bebida láctea paraquite chocolate, 200 ml, apenas 59 centavos a unidade. O pão sovado, de fabricação própria, o quilo, apenas 8,99. Vodka, Ruskoff, Ice, 275 ml, apenas 2,49 a unidade. A lâmpada eletrônica Osram, do Lux, Valui, de 15 watts, ou chocolate barra lacta, apenas 4,65 a unidade. A margarina cremosa, Cleibon, com sal 500 gramas, ou farinha de trigo, Araguaia, ao quilo, 1,95 a unidade. O amaciante IP, leve 2 litros, pague 1 litro e 800 ml, apenas 3,87 a unidade. O café moído, embalado a vácuo, maratá 500 gramas, ou vinho do Bosco 750 ml, só 4,97. Olha só, o queijo, mussarela, vovó Lenita, o pedaço, o quilo, apenas 9,98. O peixe fresco, sub inteiro, sem vísceras, o quilo, ou papel A4, repórter premium, 500 folhas, só 11,78. Leite longa vida, complete, 1 litro, ou cerveja, escoa, lata, de 269 ml, apenas 1,39. Açúcar cristal ideal, ecoçúcar, o pacote 5 quilos, apenas 5,18. Arroz cremoso, tipo 1, pacote 5 quilos, 8,59. No Tatico é barato todo dia, tem no Centro, tem na T7 e em Aparecida de Goiânia, lá no Garavelo. E o Goiás ontem apresentou mais um reforço, o lateral Diogo Barbosa, que quer fazer todo mundo esquecer o lateral Egídio. O novo lateral esquerdo esmeraldino é um velho conhecido. Dos 9 aos 14 anos, Diogo Barbosa era da escolinha do próprio Goiás. Rodou pelo sul do país, além de passar pelo Vila Nova e por último Atlético, onde esteve com o técnico Wagner Lopes. Facilita um pouco, porque eu já conheço o método de trabalho dele, né? Eu já sei como ele gosta que se trabalhe, como ele gosta que os atrais joguem, então facilita um pouco isso. Então, o pai de mim agora é fazer o que eu fiz nos outros clubes que eu passei aqui no Goiás. Ele é um treinador que não tem medo, é um treinador que coloca o time para jogar para frente. Então, eu acho que vai dar certo sim esse ano, porque ele tem o meio estilo, meio a cara do Goiás, né? Que é um time que precisa ser ofensivo e que precisa ganhar esse Goiânia, né? Porque o ano passado não conseguiu. Então, ele tem que ganhar, porque senão a cobrança é maior, né? Nos últimos anos, ninguém conseguiu se firmar na posição. Ao se apresentar, Diogo Barbosa reconhece que esta era uma carência no clube. Eu vou fazer de tudo para suprir essa carência que vem tendo, né? Desde a saída do Egito. Então, eu vou me esforçar bastante nessa pré-temporada e me preparar bem para que eu venha fazer um grande ano aqui no Goiás. Boa contratação, Humberto? Muito boa a contratação, né? O técnico conhece demais. O Diogo foi muito bem no Atlético, né? Ninguém esperava isso quando ele foi contratado, né? Até porque passou pelo Vila, categorias de base do Goiás, enfim. Então, o Goiás contratou bem, até porque precisava contratar ali para o setor, já que o Saturnino não dá conta. E o Atlético está falando da volta do Elias. Elias, o 10, o 6? É, o 6. Seria uma boa contratação, mas ele está sumido, né? Tem um tempinho aí. Está sumido, a gente não vê ele, né? É, encostado lá no Atlético Paranaense, não sei, Figueirense. É. Mas é uma boa contratação. E quando ele passou pelo Atlético, ele foi muito bem, fez muitos gols. Lembrando, quando ele foi demitido em 2012, ele foi quase, ele foi demitido de uma forma bem traumática. O Atlético o afastou, não deixou ele treinar, ele ficou bastante chateado. Final do programa, 7h15 da noite, tem o PUC TV Esportes aqui na PUC TV Goiás. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. E vem aí o TJ Goiás com o Lira Rubio. Obrigado.